Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez! O valor da vida, o coração tá bombando pra vida! Quanto custa? Vilma, mas quanto custa o coração ou quanto custa a vida? Vamos lá, meus amores, tudo bem com vocês? Que a paz e o Senhor esteja com todos vocês nessa noite de domingão chegando E eu estou cansada, cansada de descansar Aí você fala, Vilma, então vai fazer alguma coisa Mas como que eu vou fazer alguma coisa se eu já estou cansada de descansar? Tô brincando, gente! Tava ali regando minhas plantinhas e parece que vai chegar uma chuvinha abençoada Que tá uns trovãozinhos aqui por perto, mas até então não chegou Então eu fui dar a aguinha pra elas, né? Porque eu sirvo água pra elas Porque até que se eu não servir águas Elas têm que trabalhar pra ir buscar essa água E vocês sabem que é através das raízes que as plantas Acabam por trabalhar pra ir buscando a sua água E se estiver longe, elas acabam sofrendo as consequências E as folhas acabam por sentir a falta dessa água, né? Então eu já dei a aguinha pra elas Agora eu vou aqui no meu projeto de missão Do valor da vida Aí a pessoa fala assim, Vilma, mas é difícil o valor da vida A gente não sabe Logicamente, gente, o valor da vida é um valor inexplicável Entende? Um valor tão inexplicável que não tem como O coração é outro que faz parte Então ele está bombando pra vida por quê? Quem bombeia o sangue pra vida é o coração E ele não para Pensa que... Você imagina, né? Que é um membro que não para Nem pra dormir ele para Então hoje eu tô falando dos membros, né? Como eu venho falando aí Dos pés, de uma coisa ou outra De todos os membros Mas de qual você já falou, Vilma? Vai procurando aí, tá? Aí vocês vão ver Entende? Então hoje eu vou estar falando desse membro Que é o membro que tá bombando e bombeando pra vida O coração E o coração, gente, ela... Pensa num membro... Não tem como, né? Ele trabalha, ele é trabalhador Quando ele para, quando ele se cansa E às vezes, por muitas das vezes Ele chega ao cansaço Pelos próprios tratamentos É mais como Eu trato meu coração Eu sou bom de coração Eu sou boa de coração Mas às vezes tu Acaba acarretando A problemática Pra esse membro Tão precioso Que é o coração Entende? Que é... O trazer Às vezes Magos Rancores Uma coisa ou outra Que acaba afetando ele Aí ele acaba sofrendo a consequência Tá trabalhando Não tem o descanso Já que ele trabalha direto, gente Tá batendo, 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 batendo Batendo, batendo Coração O coração não para de bater Nem quando a gente tá dormindo Né? Todos descansam ali Os pés acabam... O que é o mais cansado E ele acaba tendo uma horainha que vai Tá paradinho Agora o coração não para Essa é a realidade E que muitos não pararam pra perceber E ter essa percepção E esse membro É o membro que mais Condiz Com as atitudes divinas Com as atitudes de Deus Porque O projeto do Do amor à vida E do amar Que é o mandato Que é as ordens do Criador Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Quem tá na dianteira Desse propósito É Quem, quem, quem? O coração Você não tá com um coração bom Ah, mas meu coração tá bom Ele tá funcionando normal Não tem problema Já diagnosticou Que não tem nenhum problema Mas aí você tá acarretando A problemática pra ele Então ele não tem um problema em si Que é o natural De uma doença Mas tem o A problemática que Tu acaba acarretando E mandando pra ele Entende? Só perceber com muito amor Que esse Esse membro tão precioso Ele merece, gente Merece ser Ó Um Um membro divino desse Nós devemos usar ele pra Pra juntar E unir nos propósitos Que Deus manda Entende? E é só amor Amor, amor Ai Vilma Mas não é fácil amar Vilma Tá difícil amar hoje Gente É o propósito De uma vida E de um valor da vida É só o amor Não tem mais Porque através do amor Tudo se resolve Tá? É... Mas eu falo Não, mas a situação Toda situação Tudo que tiver na dianteira O amor Com o propósito Com o amor Tudo se resolve Porque com o amor Que tu pode É... Receber até uma ajuda Né? É... Com o amor Que tu pode passar Pro teu próximo Que com o amor Retribui Aí o mental Tá bem O coração Tá bem Aí é só Fortalecimento Força Pra... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ai Vilma Pra quê? Pra descansar Pra tão livre Gente A realidade Que eu venho falando É que O descanso Quem quer viver Descansado Quem não quer Viver na luta Não quer O propósito De acreditar Na... Na... Na verdade Da palavra Que eu tudo posso Nele Que me fortalece Então Se não aguentar E não tá aqui Pra... Pra viver propósito Pra fazer provações E cumprir Porque só através Das provações Das lutas E... Dos desafios Da vida É que vem as vitórias Que vem os troféus Que vem os presentes Principalmente os presentes divinos Entende? Então quando os presentes De Deus Chegam pra tua vida Porque Deus já tá Você tá cumprindo A provação Cumpriu e tá cumprindo E vai cumprir Até a hora do descanso Que aí a hora do descanso Aí tu não tem mais Que se mexer Não precisa mais se mover Entende? E qual o valor da vida? Né? Então eles falam Já pensou se a vida Fosse negociável? Ha ha Eu estaria Eica bendita da vida Porque eu ia investir Em vidas Né gente? Quantos Quantos seres aí Tem essa maior riqueza A riqueza única Que Deus dá pra cada um Né? Que é a vida E a pessoa Por fracasso Na fé Nos propósitos de Deus Acabam por tirar Sua vida Que vem acontecendo E não vai parar De acontecer Lógico Né? Mas pode diminuir Principalmente através Da administração Desse culto aqui Que muitos Podem estar até pensando Nessa situação E através do De estar me ouvindo Aqui falar Vai entender E vai falar É a verdade É isso aí O propósito é vida E eu tenho essa riqueza Que todos Que todos É uma riqueza Que é inigualável Né? E é uma riqueza Que todos Têm Não tem porquê Às vezes O senhor Falar assim Ai Eu tenho inveja De fulano Eu vou invejar Fulano Porque fulano Tá com a vida Melhor Gente Pode estar A situação Pode tu achar Que tá melhor Que a tua Ou que a sua Tá melhor Que alguém Mas esse alguém Que tu pode estar pensando Tem a mesma riqueza E tu tem a mesma Que é a vida Né? E muitos Têm a vida E não tem O acompanhamento Que é a saúde E que através Desses Propósitos Do coração Que é bom Bem Saúde É a vida E é a sua vida Que segue A vida E a vida Gente Eu falo Se a vida Fosse negociável Eu investiria em vidas Eu teria Muitas vidas Porque até Às vezes No jogo Você fala Você tem que comprar Vida Porque tá sem Né? Agora Você imagina Gente Como que Deus É perfeito Então nós temos A vida Não é negociável Porque se fosse Dentro da minha Verdade Da minha realidade O que que acontecia? Quando eu Visse Ou ver Alguém Ai Tô desanimado Tô Descontente Com a vida Não é assim Você tem um objeto Tem alguma coisa Que seja Tudo E bens Pode ser carro Pode ser uma casa Não tô feliz Não tô insatisfeita Aí acaba Vou vender Pra comprar outra Melhor, né? Se a vida fosse negociável Eu falava Ó Você quer? Então me vende Vende a sua aí pra mim Vende E Vaza daqui É Essa é uma verdade Meus amores Se for negociável Eu só investi em vida Vida, 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 vida Ah, mas eu não quero Não tô Afim Eu não aguento mais Então vai pro Vai pro outro mundo Vai pro mundo Do que não é vida Entende? Que aquele mundo É o mundo dos invejosos Quando eu estiver Naquele mundo lá Dos mortos Com certeza Com certeza Aí eu vou ter inveja Falar Ah, meu Deus Ainda vou falar com Deus, tá? Ah, minha mamãe O que é isso que você tá falando? Você tá falando da parte espiritual Que você Vou sim Vou falar com ele Ô, Deus Deixa eu voltar lá Deixa, pai Deixa, pai Deixa eu voltar Porque eu amava aquela lá Que muita gente não quis Muita gente tirou aquele presente Que tu deu Mas eu quero Eu quero, Senhor Deixa eu voltar de novo Mas logicamente Que eu vou voltar a disfarçar, tá? Não vou pensar Que eu vou ver Essa carinha linda aqui, não Vou estar diferente, tá? E, né, gente O Fabio Você tava contando Tipo uma historinha Mas é o propósito Dentro da Dessa história Que Vendo como uma história Que é a realidade Essa é uma verdade Se a vida fosse negociável Eu tenho certeza que Ninguém queria Ninguém queria vender É Por quê? Porque o ser humano Não dá valor Nos presentes divinos De Deus Que é a vida A maioria, né, gente Quando eu tô falando assim Me referindo Aos seres Aos irmãos Que Não se contentam Com a vida E acabam por tirar A sua vida Entende? Que pra falar a verdade Da minha parte Ela vai falar Ai, meu Deus Que não sei o que lá Eu vou falar uma coisa Que é a minha realidade Significa que Pra infelicidade De muitas pessoas Que não aceitam a verdade Se Eu ver Que seja o meu entorno Alguém Que não deu valor A vida E Não aguentou Não tá aguentando E tira a sua própria vida Se for naturalmente Tudo bem É tudo natural É tudo no dia E na hora que Deus quer Mas tirou a sua vida Que foi a que tá caída Que eu falo Ó Terra e meio na terra Além de tirar Não deu valor pra vida Aí Ainda vai dar trabalho Porque aí Não pensou Que quando alguém morre Aí vem a Vem a Que nem eu falo, né Que é a realidade também Ao ser tá vivo Aí Ninguém não tinha dor Nem tá aí Cada um na tua Aí depois Que morre Aí Não Não é digno Não é respeito Tem que respeitar o morto O morto Não precisa de mais nada De ninguém Entende? Então Tirou a vida Não deu valor na vida? Pode Só que aí Para dar trabalho Tem que enterrar Mesmo enfiar num buraco Aí pra não feder Verdade é essa Não viu? Mas você prega o amor Isso não é desamor Meus amores É a realidade E é o propósito Que eu tô aqui Pra defender a vida E lutar pela vida E O que eu quero comigo Junto nesse projeto De missão De viver aqui É quem ama a vida Quem quer viver Se não quer Tchau Obrigado Meus amores É meus amores Por quê? Porque é o propósito É meus amores mesmo Mas ó Meus amores também se vão Todos nós um dia vai Entende? Então Ah não Mas Isso aí é desamor Desamor o quê? Não amou sua vida Agora eu que vou sofrer Por alguém que Que não deu valor Não tá valorizando sua vida Então ó Já foi tarde Já vai tarde mesmo Essa é a realidade Né? Que às vezes Pessoal pra falar Ah meu Deus Eu fiquei triste Com isso aí que você falou Mas ó Só analisar Que às vezes Uns seres cometem Essas tal atitudes Além de De não valorizar a vida Que é a riqueza Que Deus deu Ainda faz outras vidas Sofrer E muitas outras vidas Se for entrando Nessa problemática Também Ah eu vou fazer minha coisa Porque eu tô Eu acabei Tô acabando Meu Deus Não tem a minha vida Eu vou ficar preocupada Com a vida de ninguém Então né Tá? Não dá valor sua vida Esse é o propósito Que eu tô falando Sobre o valor da vida Gente olha Cai pra real Desce daí Que encosta Fala Então Aí Essa é a verdade Da realidade Aí quem Ama a sua vida E aceitar Que a vida Que é É esse mar de rosas Que é o mar de rosas Em cima do planeta Terra Que nós temos Que é o planeta Que Deus Nos presenteou E que muitos Tão infeliz Nesse planeta Ah eu tô desanimado Com o mundo O mundo é um herói Porque com esses habitantes Que Se for fazer contagem De 100% É 99,1% Que é Os poucos escolhidos Do senhor Que pensam Com propósito Por exemplo Vamos ver Eu tô entre eles Né? É poucos mesmo É pouquíssimo Porque o Os irmãos Pra dentro da verdade Tão seguindo mesmo A mesma Ponta da cordinha O mesmo Cordão Que eu venho falando Que é o lado Do que mais puxa É o lado Que vai Que é a problemática E do lado Que ali Não Aquela corda Tá ali Abandonada Eu vou Vou ficar Segurando ela O que mais Eu vou ficar Sozinha Ah mas Eu vou ficar Segurando isso aqui Essa Essa ponta de cá Só eu Eu não vou vencer Aí Ó a parte Fortalecimento Eu tudo posso Então Davi derrubou Um gigante Sendo pequeno Então Quando acredita No propósito Senhor Eu tudo posso Nele que me fortalece E o Senhor Me fortalece A força de Deus É a maior de todas Então A ponta da corda Lá pode estar Lá despecando Segura na ponta firme Aqui na ponta Da diferença Na ponta Da verdade Que aqui tá a vida Entende? E lá tá Confusão A vida É vida A vida Prospera Através da vida Do sossego Da paz E a Confusão A multidão Só vão Se apressando E saindo dessa Pra outra Que é o que tá acontecendo Infelizmente Tá acontecendo Muito E vai continuar Acontecendo Se O Os Os Humanos Não Não tem essa Percepção De valorizar a vida Entende? É isso meus amores Então Qual que eu posso estar falando? Então pensa o bem aí Às vezes Será Eu não tô amando Mais minha vida Então, né E ainda Acaba Pelo egoísmo Que pode tirar Não vendeu Não ganhou nada Com isso Não Não ganhou nada Porque se Se pudesse vender Eu tenho certeza Que vendia Ó Eu vou vender Aí eu vou Eu vou lá Pra outro plano Você dá isso aqui Pra fulano Ou já 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 comprava antes De entregar Já comprava alguma coisa Pra deixar Que a realidade é essa Mas como não pode É tão egoísta Que tira sem A troco de nada De nada Porque não tem nada Que justifica Um ser Tirar essa riqueza Que Deus deu Essa é a verdade Ah, mas viu Mas é porque Eu tava Eu tô passando por isso Passando por aquilo Então é quando eu falo A realidade Que muitos também Não entendem Né Então é assim Não aguentou aqui Não tá aguentando Então Sai mesmo Porque o lugar De não existir problema Só o descanso Que eu não sei Nem quero saber Do lado de lá É Lá de baixo Quietinho Que não fala mais nada Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas O O lado espiritual É Porque você fala O lado espiritual Você tá falando então O que? Você é espírita O lado espiritual É um lado leve Essa é a verdade Que aqui o peso De quem carrega o peso As problemáticas aqui Saiu daqui Lá o lado espiritual É o lado leve Não tem mais pra que pagar ninguém Não tem mais que cobrar ninguém Não tem mais que ser cobrado Não tem mais que discutir Não tem mais que dialogar Não tem mais que carregar peso Passar por provações Então ela é lá Pra com ele lá Entende? Aí saiu Tá naquele plano espiritual Aí eu falo que O ser quando passou Dessa pra outra Aí muitos falam assim Ah, eu tenho medo Eu tenho medo assim De alguém que morreu Então Quando tava vivo Pode ter medo Porque vivo Tem as atitudes E às vezes Não nem a Não é uma atitude Que condiz com os propósitos Do amor Do que Deus manda E acaba por Tanta confusão Que vem acontecendo Que vocês sabem aí O que que é, né gente? É um tirando a vida do outro É um diminuindo o outro Isso aí É ao contrário Do oposto Do que Deus manda Aí o que que acontece? No plano espiritual Acabou tudo isso aqui Então os planos espirituais Não existe maldade Não existe lá Quem vai me fazer mal O único Do plano espiritual Ah, mas é Dos infernos Tem quantos que falam assim Que aqui é o inferno Então O do plano espiritual Que vive Tentando pegar Pra te desviar E tirar Do caminho É o demônio E ele é um espírito Né? O demônio é espírito Gente Então É como eu falo Aí o senhor fala assim Ah, mas É Aí há aquela confusão toda, né? Os santos Os anjos Não sei o que lá Não sei o que São anjos É espíritos O demônio O demônio É espírito Jesus É o espírito Deus É espírito Então Se tu Condena o lado espiritual Então tu Não tem nem espírito A verdade é essa daí Então tu não tem nem espírito Porque O lado Não é carnal Espiritual Saiu daqui Não tem mais nada de carnal Que não Ah, mas eu fico com medo Não tem Espiritual Não faz mal Pra ninguém Muito contrário Eu penso até que Quem tá lá no plano espiritual Podia ter Todos os seus defeitos Podia ter Passou Passou do vale Aí já é Pra com Deus Vai passar Nos trabalhos Dentro do Da seleção dele lá E o ser Vai 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 cumprir Suas provações Também lá Se o bula Vai cumprir Mas fica um ser puro Entende? Vai ser purificado Porque tá Com o criador Foi ele que criou matéria Deixou a matéria aqui Agora quando a matéria Tá espiritual Tá com ele Então é ele que tá lá No trabalho E aí Aí é dentro da Da conversinha ali com ele No tete a tete Porque o espírito com o outro Se entende Carnal com o outro Se entende Não é essa, não é verdade? Ou desentendem Entende? Então eles são esse espírito Então se passou dessa Se entende lá Aí o plano espiritual de Deus Aí Eu falo Ah, mas eu tenho medo Então tu tem medo de Deus também? Porque Deus é um espírito Entendeu? Ah, mas então, né? Viva mais fulano Viva aqui Fazia um inferno Tal, tal Não é espírito Passou daqui Meus amores Adianta mesmo Que foi Pode ter sido o que foi Passou daqui É pra com Deus Aí os seres Querem saber E falar do lar Não, mas é É, não Isso aí foi Põe pra ir lá Às vezes Esse ser que passou assim Faz, né? Contrair Mais pecado Pra quem fica julgando E fazendo O contra Do que Deus manda Quer ficar naquela Vai Merece pra lá Merece pra lá E daí Foi Deus que mandou fazer isso Aí o ser quer Passar diante de Deus Né? Porque É assim É Não merece Isso aí não vai Quem sou eu? Quem é tu? Quem é nós Pra falar Passou desse plano Pra quem? Pra onde que vai? Tu não sabe Tu já foi lá Eu nunca fui Nem tô com pressa Né? Aí O ser vai ali A confusão Continua por tempos E tempo ainda, né? Principalmente Quando é confusão Que eu falo Quando a coisa Ou o ser Foi um ser Um ser de luz Um ser iluminado Que manteve a luz Né? É esquecido rapidão Agora Quando se foi envolvido Em confusão Meu Deus Aí é um falatório Pra longa Por um longo tempo Porque o ser Já acostumou Já vivem acostumados A viver na confusão A viver no envolvimento Da problemática A viver no Do erro A viver no Nesse envolvimento todo Que não é pra evolução E sim pra destruição E quando Deus Ele deu esse paraíso Ele nos presenteou Com esse paraíso Ele não entregou Essa confusão que tá Então foi um jardim Que ele entregou E esse jardim Tem por que ser Porque quando Chegar uma hora Um certo limite Que o mundo Não aguentar mais Esses habitantes Que somos nós E eu tô envolvida Até o tal Porque eu tô aqui também Quero estar ó Por muito tempo Entende? Quando o O planeta Nosso Terra Tiver cansando Que já tá Já passou de cansado Mas é forte É firme Quem não somos firmes Quem não tem firmeza Somos nós Que vivem nessa Nessa problemática Então sabe o que vai acontecer? É a realidade Aí Não teve o grande dilúvio Não é bíblico? Eu andei quando eu falei A história do meu livro De histórias bíblicas Então eu li a história aí Do grande dilúvio Então teve o grande dilúvio O que que foi? Foi a Quando Deus fez a limpa Que ele deixou os poucos escolhidos Que foi a família de Noé E um casal de cada Bichinho Não foi? Entendem? E os outros? Tava na confusão Tanto que começaram Foi rir e zombar De Noé Aí o que aconteceu? Aí foi tipo Um renascimento Desse jardim de novo Aí tá essa confusão toda Aí quando chegar A hora do rebate de Deus Ver E se compadecer Do planeta Que é a terra Que é o mundo Mais conhecido como mundo O que que vai acontecer? Então né Isso é a hora do limpa Por quê? Porque ele vai tá Agora quando os habitantes Quando nós Nós começamos a fazer O reflorescimento A pesar menos A carretar menos Pra terra Porque nós estamos Em cima da terra Nós estamos pisando na terra Né? E aqueles que ainda gostam Porque tem uns Que desvém a terra Né? E não sabe Que vive a terra É a vida E nós viemos Do pó É bíblico Não é gente? Viemos do pó Do pó Voltaremos Vilma Mas eu não vim da terra Vilma Eu vim da barriga Da minha mãe Ai eu Eu nasci lá Não sei na onde Onde não tinha terra Meus amores Seu pai e sua mãe Eles vivem do quê? Isso é o propósito Que as pessoas Às vezes Balbuciam Da bíblia Viemos do pó Do pó Voltaremos Mas aí você pergunta Pro ser Como você entende Que você veio da terra? Ah porque é bíblico Minha resposta é assim Que tá na bíblia Então A bíblia tá falando Que você Você veio da terra Você veio do pó E do pó tu voltará Mas como você entende? Mas porque tá escrito na bíblia É a verdade Tá Mas agora você já pensou Pra analisar? Você nasceu da terra Que nasce da terra É as plantas Então Aí Não nasce as plantas Da terra Então Deus quando disse Essa palavra Quando foi escrita a palavra É que nós Somos plantas Nós somos Nós nascemos como plantas Só que em figuras diferentes Entende? Então as plantas O nosso alimento Não vem tudo da terra E a gente Não come esse alimento Que vem da terra Então nós vivem A nossa matéria Vive Através da terra Se não fosse a terra Se não existisse terra Nós não estaríamos aqui Gente Deus jogou nosso planeta Pra gente viver da terra Então por isso Viemos do pó Então quando uma criança Nasce da barriga da mãe Ela sai Ela veio do pó ali É Nada Vem dentro da barriga Que barriga é pó É mantido sobre o que? Não é sobre a terra? Não é sobre A fertilidade da terra Que já diz A terra fértil Terra fértil Produz Assim A mãe fértil E a mãe fértil Ela está principalmente Sobre a proteção As proteínas Que vêm da terra Então esse é o modo De entender Que do pó Viemos Do pó voltaremos Aí depois Nós vamos voltar Porque nós vamos Como as plantas Nascem lá debaixo da terra E saem pra vida Nós saímos Da nossa mãe Que foi a terra Bem peneirada Uma terra bem Como fala Tratada Cultivada Que é o Que vai pro corpo Que vem através da terra Toda a alimentação Toda Tudo que vem Vem da terra Não é verdade? E o que acontece? Aí nós viemos O pó porque vem Da barriga da mãe Mas a mãe É mantida pelo pó Que é a terra Entende? E de assim por diante Talvez Tu falaram Mas eu já pensei assim Se não pensou Só analisar Então vão entender O propósito De viemos Do pó Do pó Voltaremos Esse é o valor Da vida E valorizar E amar Porque a terra Ela cobra Ela cobra sim Lógico Só tu Vítei assim Ah não Eu tenho medo Eu tenho pavor De ter Mas não Ela não Ela não Vai deixar Você Muito tempo Aqui Você está Esplaguejando É realidade Meus amores Não vai Deixar Aí tu Se não quer Começa Mesmo Desdenhar a terra Começa Porque tudo Tudo que tu Come Vem da terra Né Ela está Não Eu não pego Coisa da terra Não como Se caiu Uma coisa Na terra Aí Pegar não Bactérias Não sei o que Pequequeque Ah Caiu uma coisa Na terra Lá Pega Sacode A poeira Ali Mete pra boca E come Manda a terra Pra dentro Você já está Enterrado Até o talo Essa é verdade Eu graças a Deus Estou enterrado Até o talo Porque o céu Aqui é mantido Na terra Mesmo Entendeu E veio da terra Principalmente Porque meus pais Meu pai e minha mãe Eles eram da terra Eu também Era da terra Da terra o que? Porque era Se me virava na terra O dia eu vi um vídeo Aí que eu dei até risada A mulher Ela faz bastante vídeo E ela tava Ela deita e rola Na lama assim Meu Deus Aí veio o povo Ai Que que não faz Pra ganhar isso Ai Se misturando Numa lama dessa Quando pensa que não Pega uma coisa na pele Eu já vi tanta gente Que Longe de tocar na terra Né Que já Como se diz Nasce num berço de ouro Que não toca na terra É os que mais Tem problema de pele Que também Logo logo Eu vou estar falando Sobre a pele Entende Sobre essa Esse manto Que nós Esse é o manto Do corpo humano É esse cobertor Essa pele Que muitos Ah eu Acha que tá tratando Esse cobertor Ó Viu Mas você tá falando Da vida hoje Eu já vai falar Então vou deixar pra próxima Tá Que eu vou estar falando Sobre a pele Então Eu vou estar falando Muito sobre esse cobertor Aqui tão importante Que muitos não valorizam Também É porque Se empanturra de tudo Quanto é coisa Não precisa Na natureza O que nós precisamos Pra manter esse cobertor É manter limpo E sempre Úmido E regado E regado através Da água E ó A terra Água e terra Não precisa mais nada Que ela já Se encarrega De proteger Contra Contra as sarnas Contra umas coiseiras Outra Sabe por que Ai eu tenho energia Eu não posso Porque tu não tem contato Com ela Então não adianta Que vai ser um susto mesmo Agora quando A preparação Vem desde o início Né Não Aí sim Aí eu posso Estar falando Estou falando Porque Eu vim desde o início Da terra Eu vim do pó Do pó Eu voltarei Entende Então é o que eu estou falando Então quando eu falo Sem Sem uma Experiência Não se atreva mesmo Agora eu estou falando Isso Eu falo com um propósito Passando como dicas E não é nem Na expectativa De De adultos Que já estão Com as suas mentes Aí já Já formadas Acho que sabe De tudo Mas sim No propósito Que eu tenho certeza Do Criador Que servirão Para esses seres Que estão vindo aí Quando vê A velhinha Gagá falando A velhinha Gagá está falando Falando Aí Não, mas eu já estou Envolvida Agora eu vou mesmo Aí a criança A criança intuja A criança inteligente A criança já pega no ar Agora os que já estão Mal formados Numa má formação Ó É difícil pegar informação Vou falar a realidade Essa daí Entende Então vai ser difícil Entrar E entrar No consenso Vai viver de tradição Que é a tradição Que vem aí O pessoal vive No tradicional Vive nesse padrão E não inova E agora O momento é de inovação Nós estamos Tudo com um ano Hoje eu falando aí Coração Coração está bombando a vida Inovação Transformação Gente, olha Tudo um ano E o ano Eleva Entende? Então Se alguém Não pudesse Transformar E não fazer essa inovação Então que vem as crianças Essas que já vão Em nome do Senhor Jesus Cristo Já vão crescer Preparada Isso aí O negócio é assim mesmo É firmeza É Tá aqui ó Do pó Do pó Hoje eu estou na defesa Do planeta Terra mesmo Entende? Do coração que mantém Que a Terra mantém Esse coração Mas tem que ser Bem preparado E bem regado Não com lixaiada Porque a maioria Está usando o interior É como lixo Com a caçamba Entende? Então aí vem aquela Problemática Engola Tá aqui Tô guardando aqui Tô com uma mágoa Fiquei magoada Tô com uma raiva Eu tô com isso Aí pronto Aí Primeiro a maioria Vocês sabem que morre O câncer já pega E já vai no coração Entende? A realidade Não sei falar Que tá com um câncer No coração Falar Ixi Já sabe que aí Já guardou Tanto lixo Tanto lixo Tanto lixo Aí ó As magos Rancor Tudo aquilo que é Ao contrário Do que Deus mandou Mandou pro coração O coração se magoou E sofreu a consequência E quando ele cansou Né? De ser corroído De ser Mutilado ali Pelo Pela doença Que essa doença é É terrível mesmo Né gente? Então o que que acontece? Cadê? Vai ser a vida Porque que vida que vai ter Sem um coração Entende? Mesma coisa São os outros membros Aí mandou lá pra dentro Aí todos os membros Vão sofrer a consequência Dessa Dos presentes É o presente Você manda pra dentro Eles merecem isso? É só vocês pensarem Gente Eu pego Meu membro não merece isso Ah Vou mandar isso aqui Lá pro meu coração Vou mandar isso pro meu pulmão Vou mandar isso pra minha Pro Meus rins Né? Nos rins A parte dos líquidos Então é só pensar o povo Mas aí então A gente não vai poder comer mais Não vai poder beber Meu amor Tudo tem limite Tudo demais é sobra É o que eu falo Às vezes eu falo Pra alguém Eu sei Toma isso Chá de alguma coisa Tal coisa Ah mas é Não Será que não afeta? Eu não posso tomar Não pode Porque é que nem eu vim falando Já veio despreparado Não tem preparação Não pode Não posso isso Não posso aquilo Eu não posso nada Não vai no eu tudo Ou pode Então não pode nada Aí vai sofrer as consequências E como eu falo Prevenção Ó Mais um Prevenção é o melhor remédio E quando vem a Pre Mais um Uma preparação Né? Quando já vem essa preparação Antes Então Já tava dizendo A prevenção Aí depois Se não tiver Essa prevenção Não se prevenir Vai ser remediar E o remediar Já diz Ó Remediar É remédio Aí Vai Intoxicar Com seus remédios Tomar seus remédios Porque É o que vai ter Porque não fez a preparação Não preparou a estrutura Aí não aguenta mais nada E às vezes Aí É como eu falo Tudo demais Vai Vai sobrar Aí você Vai perguntar Não deixa eu perguntar Deixa eu pesquisar Se eu posso Ou não posso Ó Vai fazer seus testes Não Gente Se você vai tomar Um chá de tal coisa Assim Ela fala Fiquei sabendo Que chá é maravilhoso Gente Desde quando As folhas Desde quando Produtos naturais Tudo Os embutidos Que as pessoas tomam Né? Pra não falar os É Como fala Formulados Aí Vem da onde Que vem? Alguém já viu Alguém falar Que tem algum remédio Que veio Caiu do ar? Ó Da terra Da folha Das folhagens Das madeiras Você entende Na natureza Então Meu povo Como que é isso? Ah Mas eu não posso Tomar Sabe Ó Eu não posso Tomar tal coisa Não Porque Aí vai lá Aí tá sofrendo Essas consequências Vai lá Pega Do que que é aquilo lá? É de tijolo Gente? É de concreto? Meu povo Olha gente Tá pegando Ah mas eu não gosto Porque isso aqui é amargo Olha o que arde cura E o que aperta segura Né? Aí a pessoa vai Só na gostosura Só naquilo Ah tá Deleza Deleza Vai 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 Aí quando chega o peso Que não tá aguentando mais Aí Passa a sofrência E vai se acabando O valor O valorizar a vida E muitos acabam Por querer Pela covardia Né? Que é porque não aguento Não tô aguentando É muita dor É muito sofrimento É muita Problemática É porque é isso Que aquilo lá Meu Deus Gente Resumindo Traduzindo Não tem Nada que justifica Tu não manter E valorizar Essa riqueza Isso é riqueza Gente Isso é riqueza O que que é riqueza? Tá vivo Você tá vivo Você tá rico Bem Eu tô vivo Eu sou rica Bem Ai mas eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Eu não tenho aquilo Você não tem a vida? Tem muitos aí Que tem tanto Tudo aquilo que a vez Você pensa que Que tu não tem Esses seres tem E daria Tudo aquilo Pra ter a vida E ficar sem nada Essa é verdade Eu tenho certeza Beleza Entendeu? Então Agora Só pra analisar Chega alguém pra ti Ou chega pra mim Dizer assim Ó É Você passa pra mim aí Tal A sua saúde Pra não falar em outras coisas Passa a sua saúde aí Pra mim Que eu vou te dar Não sei quanto Aí eu vou lá pegar Os meus membros saudáveis O que já aconteceu Acontece Mas depois Mas depois que morre Tudo bem Né? Aí Você vende pra mim Que eu tô precisando Do coração Tô precisando Do pulmão Precisando de alguma coisa Aí você vende pra mim Aí eu vou pegar Vou ter o meu tão saudável A minha vida E vou Porque não Ah Eu vou ter que Porque aí Esses valores aí Eu pego Eu compro isso Eu compro aquilo Eu compro aquilo Gente ó É só pra pensar Entende? E que com certeza Se alguém quiser fazer isso Faz E tem que quer Por isso que eu falo Às vezes Eu já ouvi Outro dia Alguém falar pra mim Preferia Ter a saúde Do que ter Ter dinheiro Entende? Porque dinheiro Não compra a vida Não tem A vida Como eu falei É um valor inexplicável Então a vida É um valor inexplicável Por isso que não tem explicação Ninguém explica Deus Ninguém explica a vida também Entende? Então meus amores Ó Hoje o projeto Tá passando agora Falando um pouco Em gratidão Pra com Deus Que isso aqui Ah Mas você vai agradecer Então a Deus Vai na igreja Gente Às vezes na igreja A maioria Pensa que vai pra uma igreja Pra 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 se alimentar Aliviar Ou ministrar Isso aí tem que ser Ministrado na igreja Pra um monte Aqui é a mesma coisa Que hoje É mais visto E mais seguro Na verdade é essa Do que Dentro de um ambiente Ah não Mas eu sou Eu sei que uma missionária Ou um pastor Ou um padre Que seja um bispo Tem que estar ali na igreja Com os irmãos Ali e tal Falando aí Se unindo Na problemática Que a verdade é essa Que ali A maioria ali Já vão em busca De uma solução Pra alguma coisa É a maioria É Que ele aceita Que dá menos Que é verdade Entende Agora quando eu Eu já falei Que eu vou chegar Eu vou ver Quando chegar Aquele propósito Aqui ó Aqui não aceita A pedição Aqui não aceita Tu viver pedindo Não Aqui é o negócio Chegar aqui É festança De gratidão De gratidão E só agradecer E louvar Cantar e louvar Aqui não tem Não tem clamor Não tem clamor Ah mas a igreja vai ser bem A avô tá lá Ó Tem escala Pra mim Tem agendamento aí Que que é Só festa de gratidão Festar e agradecer Aí sim Agora passou Pra sofrência Vai ir Ser patente Ou ser Ser escora Ser muro Servir de encosto Pelo amor de Deus Meus amores Ó Vai pra real né Então como eu tô falando Ó Ah mas isso aí É muita foda Tu tá aí Diante do celular Ué A maioria aí também Que tem percepção E visão Tá com o celular na mão Então é só olhar E prestar atenção Que a mesma coisa Que tu ir lá Ouvir alguém Ou sair do seu local Pra ir Ouvir Ou Não mas eu não vou Eu vou lá Pra buscar Tu vai buscar Deus Então tu tá achando Que Deus não tá com você Então vai buscar Deus Ah eu vou pra ouvir Tu ouve diretamente Com ele Tu tem intuição Ó Busca a intuição Ah vou pra ouvir fulano Pega Liga Faz ligação Ó a riqueza aqui ó Hoje nós temos Essa riqueza na mão Não tem desculpa gente Agora fala pra mim Tem Tem alguma desculpa Tem um não aí Que eu tô falando Ah mas eu Eu preciso falar Com um padre tal Com um bispo tal Com um pastor tal Ó Aí o celular na mão Chamada de vídeo Fala de frente a frente Ah meu Deus Quando eu falo Que o propósito De quando Deus mandou Em 2020 né Eu não gosto nem Ficar falando Esse negócio Doença Doença Que Chegou pra ensinar Olha gente Quem não Não teve visão Não percebe Não percebe Como que já chegou Já foi chegando Pra manter a distância E Ainda que essa distância Foi muito usada Pra fazer Em nome do amor Em nome do amor Porque eu amo Não quero Não quero que Fulano se contamine Então é em nome do amor Eu amo Por isso que tá Pra manter a distância Então gente Ó Pega a visão Então tá aí Aí quer dizer Se o propósito Dos andamentos Da tradição Fosse diferente Fosse um propósito Totalmente diferenciado Da verdadeira Os verdadeiros mandamentos E a conexão com Deus Não terem as empresas Pra não começar com ir né As empresas não estavam Todas fechadas E falidas aí Por quê? Já estariam Todo mundo acostumado Vamos nos unir Nesse propósito Você daí Eu de cá O celular tá aqui Vamos conversar Vamos Mais um ano que vem Piques Entende? Precisa estar lá hoje Na caixinha Pôno lá Então né gente Mais uma vez Então né Só pra se pensar Aí pegando Depois vem assim Depois fala assim Tá fora da casinha Tá fora da casinha Tá fora da tradição Graças a Deus Graças a Deus Gratidão Senhor Que eu tô fora Dessa casinha Dessa Dessa cordinha Que tão puxando aí Mantenha a distância Em nome do amor Em nome do amor mesmo Né Então O projeto não foi esse Da Da aprovação Mantenha a distância Hoje É o que eu venho falando Foi pra aprender Em nome do amor Às vezes por amor Mantendo a distância É melhor Porque o silêncio Fala muito mais O distanciamento Ele Causa saudade O afastamento Ele une Une Seres que tão Às vezes Estando Entendeu? Afastamento À distância À saudade Elas tão trabalhando Na vida Das pessoas Junto com Com o propósito Que veio Só que os seres Não percebem Recebe tudo A pancada Essa saudita doença Essa aquela Da saudade A pessoa fala Né Ai A saudade Tá doendo Tá batendo Tá machucando A saudade Tá machucando Então né Olha aí E o que 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 faz a saudade Machucar A distância Saudade De um ente Que se foi E sabe que não vai voltar mais Aí eu falo Propósito Faz aqui Faz em vida Ó Ó O amor à vida Ó O valor da vida Fez em vida Depois não tem porquê Às vezes Confunde a saudade Com Consciência Essa é a verdade Aí vai dizer Ai que saudade Que falta que me faz Mas é porque A consciência Tá pesada Porque Quando tava vivo Não dava A atenção merecida Nunca falou Né Eu vejo Talvez dois anos Nunca Vem falar Só tá ali Dos anos que tem Nunca Vem postar um vídeo Ou alguma coisa E fala assim Eu te amo Eu te amo Aí depois Quando morre Vai lá Ai saudade Te amo Te amava O que será de mim Sem você Não sei o que Gente Me perdoe Mas é a verdade Pra que isso Cadê o valor Da vida Então o pessoal Pelo que eu percebo Que é a verdade Valorizam a morte Estamos tentando a morte Por que Ó Mas como Vemos tentando a morte Em vez de apresentar a vida Flores em vida Flores em vida Flores em vida Aí a pulseira Nunca recebeu Uma flor na vida Aí quando Uma pessoa vai lá Nem que foi Uma vez por ano Vai lá no sanitário Levar flores Ai sei lá Vou lá ver Ou meu pai Ou meu filho Minha filha Ou meu Não importa quem seja Né Que a realidade é essa No dia 2 de novembro Pra que essa hipocrisia? Não Cai pra real Gente olha Cai no consenso De ó Não ter uma consciência Não confundir a saudade Com a consciência Entende? Que aí Quando tu tá com a tua consciência Aliviada Limpa Dentro do Do propósito Do que manda Que é Ó o coração Ó o amor Ó o amor Chegar foi Cumprida a aprovação Cumpriu o seu destino aqui Cumpriu a sua aprovação Ah mas Vilma Mas quando tá velho Tudo bem Mas quando é novinho Ou quando nem nasceu Ó Ele tá sabendo De todas as coisas Quem não sabe Quem tá balbuciando É você É eu Se Algum ser Não chegou a vir aqui Ele já sabia Até mesmo antes de chegar Que não ia Aguentar Passar por provações Então eu dei o livro Que o lugar da leveza Como eu acabei de falar Da leveza É o espiritual Então não é a realidade Gente que a gente fala Tá com Deus É um anjinho Tá no céu Então O anjo não tem esses pesos Que a gente carrega aqui Então se Deus Ah Vilma É porque você tá falando assim Eu sei que muitos vão falar Tá falando assim Porque nunca aconteceu com você Seus filhos são lindos Saudáveis Vem seus filhos Você nunca teve um Que não chegou Vim ao mundo Sabe que é sempre assim Né Mas na realidade É Tudo De acordo com A escrita Que Deus escreveu Pra sua vida Pro seu destino É aquilo E a maior proposta Da felicidade Do valor à vida É aceitar A verdade E o propósito de Deus Com muita fé E acreditando E ser crente verdadeiro Crente verdadeiro É acreditar Não é ser crente Porque se passou Tomou um banho Lá numa piscina Tomou um banho Num rio É ser crente É ser crente Sou ungido Sou ungida Aí na hora Do tete a tete Não lembra Não sabe Não tem visão Não tem percepção Aí quantos Que não acontece assim Que tá dentro Da unção Né Que se diz Dentro da unção Da tradição E Fracassam na fé Ali Não É todos animais Vou sair daqui Aí sai Aí vem aquela confusão Sai fora Depois volta de novo Aí depois Ai agora tá na hora De voltar Volta Eu vejo aí nos comentários Volta pra igreja Volta pra igreja Lá Porque tu tá precisando Buscar Deus Volta pra lá Falou Meu Deus O povo não sabe nem o que fala A verdade é essa Aí O que que eu vou fazer Então tô dentro da minha verdade Que falando Eu não vou me envolver A entrar ali nessa coisa Como a maioria entra Que aí entra em comentário E vai falar uma coisa Outra fala outra Fala uma coisa Fala outra Aí até aqui Daqui a pouco Vai deixar de existir A benção também Que Deus deu Ainda é benção Porque pra mim Celular é problema Se você não sabe administrar Não sabe Conduzir Dentro da liderança Com o natural Sobrenatural Infelizmente É problema pra vida Mas esse É um presente Solução Que Deus mandou Fez com que Tivesse alguém E evoluído Olha gente Tem porque reclamar A pessoa tá aqui Se eu quero Eu todo dia Hoje mesmo É Hoje não É todo dia É toda hora É Eu tô Às vezes longe da família Longe da net Longe dos filhos Mas a todo momento É Tá aqui Ó Eu tô junto Manda vídeo pra mim Ah Vocês veem aí Que eu acabo postando aí Tudo aí Quer dizer Tem distanciamento Tem afastamento Ó a conexão do amor Ó a conexão do coração Tá bom Então é assim Meus amores Ó Sejam felizes Olha Vamos um pouquinho Analisar essa situação Da vida Valorizar a vida Dá valor Desse valor inexplicável Que nós temos Todos tem a sua E quando tem a sua Ó É porque não tá Em negociação Se não tá Não tá feliz com a tua É isso mesmo Seja ingrato E depois Dante as consequências Se não Depois vai lá Pro lugarzinho Do descanso E se Se pudesse Se eu pudesse Eu compraria É Ah mas Você tá falando assim Mas você Se você pega o amor Você tem que falar o contrário Muito pelo contrário Tô falando a realidade É verdade Eu valorizo a vida E se alguém tivesse Que não dava valor Não tá satisfeito com a vida Podia vender Que eu comprava mesmo Mas Não existe esse comércio Né A verdade é essa E Vendo o modo de percepção Gente Que é a A melhor coisa Que Outro falar por mim Né Melhor coisa É a maior riqueza Que eu tenho É a minha vida Que através da minha vida Eu gerei vidas Tem as vidas Do meu filho Que são minha vida Também Entende Então Tem porquê Infelizmente Acontece todo momento O dia mesmo Agora uma Conhecida até Foi lá E deu cabo Na sua vida Meu pai Senhor Perdoa Porque não sabe o que faz Igual quando o ser Comete essa atitude Aí fala Passou lá Pro outro lado Lá Vai ficar Em outro lugar Lá Porque Fez isso aí Gente Só ele lá sabe O que acontece depois Entende Nós não sabemos de nada Essa é a realidade Então quando a gente Cuida da gente Valoriza da gente Que esse valor é inexplicável A vida é só Felicidade Não tem por que reclamar Não tem nada Nem ninguém Que tira sua paz Não tem nada Nem ninguém Que vai tirar minha paz E Bora ser feliz Porque através Da felicidade E do amor Olha Acabou Problemática Não existe Tu tá Tu tá leve Tá feliz Tu tá Coração limpo Tá alimentando ele Com o alimento Que Deus ordenou Que é o amor É só alegria Nos amores Não tem mais Ah mas aí eu passo Eu tô passando Não Existe Pra mim Vem uma não Ah eu tô passando Não existe Ah porque eu tô fazendo Não Existe Ó Põe na dianteira Eu tudo posso Então tu tudo pode Ah mas como que eu posso Hoje eu não tenho Ó pra isso Pra isso nós temos Irmãos Sempre Deus entra Pra isso tem a providência Chamada providência divina Pra quem é crente Verdadeiro de crer As providências Tá aí E Deus manda Na hora e no tempo dele Se o teu projeto É de amor à vida Ele não vai te deixar Que você pereça Que você Fique sem a sua vida Por falta de providência Não deixa Não deixa Não deixa Agora se tu teme Perde a fé Não acredita Meus amores Aí Ó Infelizmente A realidade é essa daí Aí vai sofrer Ah mas assim Não tem coragem Não tem coragem Lugar de quem Não tem coragem Quem quer passar aprovação Não quer lutar Não quer ó Mostrar que eu tenho força Eu posso Uma aprovação complicada Consegui Aí que é o motivo de gratidão Porque Pegar peninha Ai que levinho Gostoso Ah pegar notinha Ai que gostoso Né Aí quando vem as pancadinhas Aí Fracassou Morreu Morra Né A verdade é essa daí Entende Bora firmar na fortaleza Eu tudo posso Senhor Eu tudo posso Eu tô viva Eu sou rica Amém Agora tu aí Ai não Não sou não Viu Mas então Vai morrer com a sua proeza Deus abençoe Todos vocês Olha aí Vou mandar um alô Pra minha amiga Mandou uma foto Ela tá lá na chacra Hoje A Vilmara A Vilmara Regina E agora A partir de hoje Eu vou começar Viu gente Deixa aí nos comentários Quem quiser que eu mando um alô Que eu mando um beijo Ah mas não quero beijar não Viu mas tchau Obrigado Se não quer Ó Aduadoado Cada um no seu quadrado Se quiser eu vou mandar um beijo hoje Pra A Vilmara Regina Mandou Tá na natureza Na chacra dela Que a casa dela já é uma chacra Né gente De piscina Ai que coisa gostosa Gente Que delícia Aí A pessoa fala assim Ah mas Eu gostaria de ter lá É até Eu não tenho Viu Eu não tenho condições De De ter uma casa De ter uma piscina Não existe Gente eu falo nem pra mendigues Pra pediça Não existe O não valorizar a vida Porque se Às vezes o ser Não tem um lugar pra estar É Tá na Tá pedindo Porque quer pedir Virou mendigo Porque quer mendigar E dentro da 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 O maior Globo de De mendigo De pedir Tá numa igreja Que estão lá Estão lá pra pedir Ainda tem aqueles Que estão lá na rua Estão na sarjeta Porque quer também Porque se tu Acredita Tu tem tua força Chega num lugar Eu falo pra mim Por mim eu tô falando Né Eu duvido Se eu passo fome Não vou passar Por quê? Tem a força Chega Ó Em vez de pedir Outra coisa Ah mas eu tenho Um monte de filho Não sei o que lá Não sei o que lá Não existe gente Olha pra mim não Tá Pega o serviço Olha aqui ó O que que você faz Tudo que você quiser aí Eu faço Eu sei tudo Eu faço tudo É assim Resumindo Você fica Ah você cozinha Você diz aquela Ó O que você quiser Que eu faça Eu faço aí Pra mim me alimentar Porque eu hoje tô Não me alimentei ainda Eu duvido gente Ah vai falar Que alguém não vai dar Uma comida Ah mas eu tenho Minhas crianças Vai na casa Com a criança Eu tenho certeza Eu falo por mim Eu tenho certeza Se for entre muitos É um Aí vai ser a minoria Que não vai aceitar Uma mãe chegar ali Com a criança ali Que crianças Crianças são anjos divinos Entende? Então as vezes A mãe prefere Sentar na beirada De uma rua Ficar lá pedindo dinheiro E jogando a culpa Nas crianças Porque eu tenho Minhas crianças Para mim Eu falo Eu não tenho Mas eu não tenho Crianças Mas já tive Graças a Deus Nunca passei por isso Mas se eu tiver hoje Posso ter 4, 5 Chego e falo Ó eu tô com essas 5 Crianças aqui E eu chego Não tenho o que comer hoje Mas nós vamos entrar aí Eu e eles É mesmo Eu e eles Nós vamos Nós vamos limpar Esse quintal pra você Nós vamos Lavar louça Nós vamos lavar banheiro E Você alimenta Dando um prato de comida Para meus filhos Um pouquinho Para mim comer E tomar água E tá E tá vivo Mantendo a minha vida Nós é rico Ah gente Fala pra mim Não acredita Isso não acredita Eu tô não acredita Nem tu mesmo A verdade é essa daí Que Deus abençoe Que Deus abençoe todos vocês Com a noite maravilhosa Gente Ó não esqueça Tá Vocês vão olhar A senhora Eu vi que eu vi Um fatério Falando umas coisas Que desanima Gente Desanima Tá desanimado Eu já falei É o lugar desanimado Pra onde que é Debaixo do planeta aí Então o negócio É animação Quando eu falo Às vezes Alguma coisa assim É Ou umas palavras assim É pra Elevar Porque nós nascemos Para brilhar Ninguém nasceu Pra sofrer Deus não criou Ninguém pra sofrer Nós nascemos Pra brilhar Olha A sua luz É luz divina A minha luz É luz Que eu guardo E jamais Eu vou deixar Que ela se misture Ou que as trevas Ofusca a minha luz Isso jamais Eu vou deixar Em nome do Senhor Jesus Cristo Entende? Então nós somos Seres iluminados Agora quando O ser dá atenção Para as trevas Vai ser um ser Ofuscado E fumaçado Por quê? Porque não aproveita O seu brilho Tá bom? Então nós nascemos Para brilhar Deus criou a gente Pra brilhar Deus não criou Ninguém pra sofrer Então aceita a realidade Aí ó Se tu pensa Que tá sofrer Pensa né? Porque as vezes O ser nem caiu na real O que não tá sofrendo É nada E já tá malbuciando Aí que já tá sofrendo Eu já tô passando por isso Tô fazendo Ó meu Deus Ó Firmeza a gente Ó E com Deus Que Deus aceita Todos vocês Agora eu vou mesmo Tá? A direita do Senhor Mostrou a sua força A direita do Senhor Mostrou o seu poder Tirando-me do perigo A direita do Senhor Deu prova de suas infinitas graças Eu não perderei a vida Antes viverei Poderei cantar As maravilhas do Senhor E dar-lhe os meus louvores O Senhor me castigou Pela tua justiça Mas a tua bondade Me livra da morte E quando os inimigos Se lançarem sobre mim Como os animais ferozes Sobre a presa que a persegue Deus tirou as suas forças E os fez cair Mesmo as que me amarraram Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Para todos os séculos Amém O Senhor é meu escudo E mal nenhum me atingirá Todo mal que me lançarem Para trás voltará Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amo todos vocês Amém 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 A CIDADE NO BRASIL